Falei do Leandro, o Valbio aonde colocava ali... Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Já o Vasco de 2000, por exemplo, nosso zagueiro não era tão qualificado, mas... A garrafa, caraca, que era o Odivan, mas era o nosso zagueiro. Ele não tinha a qualidade técnica, por exemplo, de um Leandro, de um Edinho, mas estava assim, num momento excepcional. E mais você tinha outros dois que eram fenomenais, né? O Mauro e o Júnior Baiano. E o Júnior Baiano jogando, o Mauro no banco, e ainda tinha o Valber. E tinha o Torres, né? O Torres estava em 2000 e chega em 2001? Não, o Torres não estava com a gente, não. Ah, não, o Torres chega em 2002 no Vasco. Tinha o Valber. O Valber foi meu jogador no América. Mas já em 2006 jogou demais, foi escolhido o melhor. O Valber era impressionante. Monstro, monstro. E esse aí, com certeza, seria um Baresi, assim, se focasse um pouquinho mais, se concentrasse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de profissionalismo, com certeza ele chegaria em altíssimo nível. Jorge, ele jogou de tudo. Jogou de lateral, zagueiro, meio campo, camisa 10. Se der mole, jogou de centroavante em algum momento da carreira, porque ele era absurdo. O Valber era absurdo. Ele era um craque. Ele era um craque. Ele era um craque. Mas a cabeça era... É bom lembrar dele aqui, mas... Até no América eu falei, cara, você não se arrepende daquilo que... Ele falou, não. Não, não acredito que você faria isso de novo. Faria. Eu falei, não, não, não faça isso. Pelo amor de Deus, porque você jogava demais. Você era um craque. Literalmente um craque. É o que eu falei do Leandro. O Valber, onde colocava ali, ele brincava. Tá com problema no Maracanã. Final lá do Carioca, final da Taça Guanabara em 86. Em 2006. Em 2006 contra o Botafogo. Ele falou, joga em mim. Tá com dificuldade, pode jogar em mim. Porque assim... E pesadinho. Era altíssimo nível. E nunca foi aquele jogador fino. Era sempre um jogador um pouco mais rechucho. Mas ele era forte. Ele era muito forte. Exatamente isso. A massa, ele tinha muita massa muscular mesmo. Eu lembro pouco dele ali em 92 pelo Botafogo, né? Quando ele surge. Uhum. Lembro bem dele no São Paulo com o Tele jogando pra cacete. Muito, muito. Ele estava no grupo de vocês. Sim. Da Copa, né? Ele tem alguns problemas que ele acaba saindo do grupo de 94, né? Foi. Ele acabou... A gente foi... Foi ter um jogo, inclusive, que eu não estava. Eu tive que ser liberado pra jogar com o Bayern de Munique. E foi fazer um amistoso no Nordeste. Se eu não me engano, contra o México, inclusive, que nós empatamos. E aí acabou que ele e o Miller deram uma escapadinha da concentração. E aí foram cortados e o Miller acabou voltando e ele não.